Procuradora Janaina Andrade, quais os objetivos dessa fiscalização de hoje, realizada pelos ramos do MP aqui na Paraíba? O Ministério Público irá fazer fiscalização em vários pontos de fiscalização, em diversas cidades do estado da Paraíba, como forma de compreender a dinâmica do processo de vacinação. Entender como funciona a busca ativa para aquelas pessoas que não tomaram ainda a sua vacina, seja de primeira dose, seja de segunda dose. Também conversar com a população que está sendo vacinada. Tentar compreender se houve dificuldade de vacinação, se o horário disponibilizado está compatível com sua jornada de trabalho ou com seus afazeres do dia a dia, se os pontos de vacinação são de fácil acesso. A Paraíba possui hoje cerca de 500 mil pessoas que não tomaram a sua vacina e não completaram o esquema vacinal. É importante que as lideranças religiosas, os empregadores, os gestores, todo aquele que pode ser o influenciador da população, incentive a vacina contra a Covid. A vacina no Brasil é obrigatória, embora não forçada fisicamente. Hoje, se pergunta-se o adolescente entre...